Vamos lá. Muito que bem, senhoras e senhores. A atualização 1.3 de Amanda Aventureira finalmente foi lançada, tá? Essa atualização foi lançada aproximadamente uns 10 dias atrás, certo? Mas infelizmente eu não pude trazer este vídeo aqui logo no lançamento dessa atualização pra vocês, porque caso vocês não saibam, eu estava com Covid e eu precisei descansar e me recuperar aqui para que eu pudesse voltar a trazer essas atrocidades aqui pra vocês. E aqui estou eu, firme e forte, bem recuperado. Então já vamos começar com o pé direito aqui, dando uma conferida nessa nova atualização com direito. Há uma fitinha secreta aqui, então já pode esperar porque o bagulho vai ficar bem louco, tá? Logo de cara eu já estou reparando numa parada diferente aqui nessa atualização, que no caso é num quadro. Caso vocês não estejam vendo, está no canto esquerdo superior ali, que retrata duas crianças aparentemente brincando, ou pelo menos o guri carregando uma guria, e os olhos dessas crianças estão rabiscados. Logo de cara eu já associo diretamente com os dois personagens do game, que no caso é a Amanda e o Uli, tá? Não sei se tem uma conexão diretamente com eles, mas de qualquer maneira basta a gente especular, porque ainda tem muito mistério no ar, né? Bom, vamos começar então. Basicamente temos uma fita secreta aqui, como eu falei pra vocês, e para que a gente consiga acessar, é bem simples. E é basicamente o mesmo esquema que você faz pra acessar um segredo na segunda fita. Já vou mostrar pra vocês. E aí, meus consagrados? Ok, aqui a gente pode digitar basicamente qualquer coisa. Eu vou digitar... Pou. Eu gosto de Pou. Você já jogou Pou no celular? Eu gosto. Isso é ok. Você nunca deve ser afraid de tentar algo novo, mas nós nem sabemos onde está a loja. Você sabe onde está a loja? Caso você não tenha reparado, eu estou colocando legendas aqui agora para que vocês possam acompanhar um pouco melhor o que está acontecendo, certo? Bom, agora precisamos localizar a loja. A loja é o balanço, obviamente, né? Você sabe onde está a loja? Ah, sim. Eu vou clicar errado porque eu gosto de tiltar pra cacete, Amanda, né? Vou clicar na casa. Você sabe onde está a loja? Mas ela não gosta muito de ser tiltada, caso você não saiba. Vamos lá. É, é certo. Vamos lá. Deve estar a cara essa mexerique, meu consagrado. Claro que eu consigo dizer maçã. Eu tenho que dizer apple, no caso, né? Deixa eu digitar. Lá, né? Tá bom. É, melão. Sua... É, agora automaticamente já sai apple, tá? Você não consegue fazer nada além disso. Eu acho muito interessante essa parada. Beleza. Maravilha. A primeira fita passa normalmente. Deixa eu ver se tem algo diferente. Não. O quadro continua o mesmo quadro bizarro e desconfortável como da outra vez. E vamos colocar a segunda porque agora é quando o bagulho começa a ficar interessante. Presta atenção. O desconforto na voz dele está muito evidente, cara. É, eu consigo. É, eu consigo. No seu cabelo? Não dá pra clicar no cabelo, nem no lixo. É, ok. Vamos lá, então. Vamos direto. Eu não vou ficar de enrolação, não. Até porque ela vai fazer sumir a loja depois, esse desgramento. Ok. Agora... Peraí, tinha isso antes? Honestamente eu não me lembro, mas enfim. Basicamente é aqui que você libera a fita secreta, tá? É... Na verdade a gente precisa falar pro cara aí o que a gente precisa, mas vamos falar o seguinte. Lambi. Sabe o que é lambi, não é? Não, é cordeiro. Lambi é cordeiro em inglês. Então vamos digitar cordeiro. E no caso, caso você não tenha percebido, o Uli é um cordeiro. Então, ou seja, o que a gente precisa? Cordeiro. Então vamos cordeirar, né? Vamos lá. Lambi. Parece que não vai mudar nada logo de cara, mas fiquem tranquilos que vai aparecer logo. Aí aqui, no caso, o jogo ele vai obrigatoriamente falar carne, né? Então não tem muito o que fazer. Nossa, essas carnes ali em cima dançandinho, parece umas gravatas, velho. É muito desconfortável. Ele vai cortar a carninha bárbara. Parece que isso é no rosto da Amanda, velho. Aí do nada ela sente o cheiro do Uli. Soltou uma bufa cabulosa. Olha lentamente o Mickey Mouse do Chernobyl. E aí alguém foi de base, né? E aqui, senhoras e senhores, temos a nova fita, tá? Parece que vai ter muito mais conteúdo, pelo menos comparado com a última atualização e com a última fita secreta. Então vamos conferir. A partir de agora eu não sei nada. Então vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu tô bem curioso. Desde que lançou esse update. Vamos lá. Mapa do tesouro? Que isso? Ok. Ok. Bom, aparentemente eles estão agora atrás de um tesouro. Eles estão perseguindo um tesouro na floresta. Nossa, parece que o Uli tá passando pela puberdade, né, mano? A voz dele deu uma engrossada bárbara. Bom, como vocês viram, ela disse que o X é onde pontua o tesouro. E é claro que eu vou no quadrado e na bolinha. O controle de Playstation 1, mano. X marca o espaço. Tá bom, vai consagrar. Eu sempre vou tiltar ela, não tem como, né? Estamos procurando o X, certo? Nossa, ela ainda tem que apontar, tá ligado? Não dá pra clicar fora ainda. Essa é tão engraçada se dessa pra clicar em outro lugar. Ok. Vamos clicar no X. Aparentemente brotaram duas árvores ali vivas também. Vamos lá. Ok, achamos o tesouro. Que diabos é... Caralho, piscou o meu mesmo na tela? Eu trouxe um churro, uma ropa e uma churro. Nós já usamos o churro para a porta. Nós usamos a ropa para... Que isso? E agora nós só temos o churro. Que ferro que nós precisamos usar para pegar o churro? Cara, tá piscando um bagulho na tela. Tá piscando muito um bagulho na tela. Bom, temos esses três itens aqui. Ela já usou o pé de cabra pra alguma coisa. No caso, pra abrir a porta, né? Na terceira fita, se eu não me engano. Ou em alguma outra ocasião também. Eu espero que não seja o caso. Acorda. Você já sabe o que significa, né? Cosplay de Sayori. Aparentemente. Porque deu uma bugada e a gente não conseguiu entender o porquê que ela usou a corda. E temos a Pá, que no caso é a Shovel. Eu posso digitar alguma outra coisa? Deixa eu ver o que dá pra digitar de legal aqui, ó. Sua mãe? Eu não trouxe isso. O que podemos usar para pegar o churro? Ok, eu vou te ultar. KKKKKK. Vou rir da cara dela. A única ferramenta que ainda não temos usado é a shovel. Tá, agora o jogo já tá tratando a gente como idiota, tá ligado? Agora qualquer coisa que você digitar, vai digitar Shovel, que é pá. Shovel, você está certo. Cara, é engraçado, ficou mais realista o jogo, né? Ok, isso é suficiente. Ah, 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 ah. Não, eu não posso deixar você fazer isso mais. Eu não me importo o que você faz para mim. Que isso? Você, take a tape out now and destroy them. Burn them, whatever, just get rid of these other tapes. Que isso? Você não pode deixar ninguém... ...elce watch these... ...elce watch these... What the fuck? Virou live-action o bagulho. Virou atividade paranormal agora. Que isso, mano? É, virou a Slender. O cara tá procurando as páginas, sei lá que... Nossa, calma. Foi muita coisa que aconteceu em muito pouco tempo. O que é isso? É bruxa de Blair, mano? Tá, essa no caso é a fita que a gente acabou de assistir. E o cara colocou a fita embaixo desses pauzinhos que estão aparentemente fazendo uma espécie de... Tá, ele vai queimar a fita. Ele não consegue queimar a fita. Alguma coisa tá segura... O quê? Oi, tudo bem? Eu não sei se eu tinha que digitar alguma outra coisa. Deixa eu ver, eu vou colocar ACDC2. Cara, ele tá sendo segurado por uma entidade, tá ligado? E se eu colocar... Amanda não cabe. O Uli também não. What the fuck? Watch! Nossa, eu nem percebi. Eu tava digitando outra coisa e saiu Watch, velho. Nem reparei nisso. Tão focado que eu tava aqui. Caraca, mano. Então a fita que ele ia quim, mas ele vai assistir, mano. O que é isso? A gente tá controlando as marionetes, mano? Polaroid? 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 Então ele mentiu. Não, ninguém... Ninguém tava lá. Foi só eu. Ah... Ah... Ah, não. Não, os tapas estão todos destruídos aqui. Estão... Estão... Estão todos... Toda uma. Tá. Ah... Mano, o que que tá acontecendo? O que que é esse guri, velho? Tá, então ele tá falando com alguém. Alguém mandou esse guri destruir as fitas. E ele não destruiu as fitas. E mentiu pra pessoa que mandou ele destruir as fitas. Cara, aconteceu muita coisa, velho. O Uli simplesmente despirocou, cansou desta porcaria. E possivelmente foi morto pela Amanda X-Men ali atrás, tá ligado? E foi isso. Tem alguma coisa na fita 3? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não custa, né? A gente já tá todo ferrado. É, no caso, eu não me lembro se eu tinha reparado nessa parada. Mas, tipo... Se você reparar aqui embaixo, ó... Tem um monte de carne, tá ligado? Que supostamente é o Uli, que é o parceiro da Amanda, que agora descansa em partes, eu acho, né? Então, o Uli, ele ainda está presente. Mas, infelizmente... Não da forma que a gente queria. Bom, vamos lá pra casa. Bota na porta. Mano, isso aqui é um nível de desconforto. É, isso aí, no caso, esse demônio de Chernobyl aí, na verdade, ele tá atrás do jogador. Atrás da pessoa que tá vendo a fita, né? Não sei se eu já tinha comentado sobre isso também, mas... Caraca! Mano, teve muita coisa, muita coisa nesse update, tá? Tem bastante coisa pra gente especular. Quem é que tava querendo queimar essas fitas? Por que que, obviamente, não queimou as fitas, né? No caso, esse guri. E... O que que tá acontecendo? Quem que é a Amanda? Quem que é o Uli? Se eles se manifestaram dentro dessa fita. Mas dá pra gente perceber que tem alguns poderes sobrenaturais envolvidos, né? Porque ele ia queimar tudo, só que alguma força sobrenatural fez com que ele não queimasse. E as fitas meio que estão criando vida própria, né? Ou pelo menos já tinham vida própria. Cara, gostei muito desse update, tá? Eu sei que tinha saído mais um update antes desse, mas não tinha quase nada de novo. Mas esse aqui foi colossal, meus consagrados. O que que vocês acham que o que tá acontecendo? Eu quero muito saber de vocês. Comentem embaixo. Porque, cara, tá muita coisa acontecendo. Tô muito bugado. Mas, de qualquer maneira, eu vou pensar um pouco a respeito de que diabos tá rolando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui do update oficial de Amanda Aventureira, tá bom? Deixa o like no vídeo se você curtiu. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Olha embaixo da cama, antes de dormir. E queima suas fitas, antes que elas criem vida. Beijo. Falou. Até mais. Tchau. 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 Tchau.